Quando a gente lê esse nome aqui, Golden Axe, logo de cara a gente pensa no beat'em up mais importante da SEGA. E se você voltar um pouquinho no tempo, você entende por que ele é tão icônico. Afinal, todos os outros brigas de rua eram focados em gangues. E parecia que a gente estava num filme dos anos 80, não é verdade? Pode reparar, Double Dragon, Final Fight, Streets of Rage, Renegade e tantos outros que tem exemplos pra caramba. No entanto, Golden Axe era medieval. No vídeo de hoje, a gente vai descobrir juntos, não apenas sobre o Golden Axe. Nós vamos saber sobre todos os jogos lançados. E vamos descobrir juntos a importância de cada um dos jogos da série durante aquele período. Do melhor ao pior. O pior você já até sabe qual que é, né? Então, bora! A era medieval nos beat'em ups Desde que foi lançado para os arcades em 1989, Golden Axe se tornou rapidamente um dos jogos mais populares da SEGA. A empresa já era experiente no mercado, mas ainda não tinha emplacado um grande título de beat'em up. Estilo que dominava os fliperamas naquele período. Aliás, foi também nesse ano que um dos maiores representantes do gênero. O jogo Final Fight ganhou o mundo. Golden Axe foi lançado meses antes e já tinha ali encontrado seu espaço. Tomando como referência clássicos do estilo, como por exemplo Double Dragon. Adicionando fantasia medieval e trazendo figuras emblemáticas, como dragões, cavaleiros, duendes e feiticeiros. O jogo da SEGA tentava alçar voos ainda maiores, sendo mais ambicioso e imaginativo. E acima de tudo, proporcionando diversão em estado bruto. Se o título da Capcom era mais refinado e trazia uma jogabilidade mais fluida, Golden Axe possuía um visual único. E abordava temas que jamais outro jogo havia feito. Tínhamos guerreiros empunhando machados e espadas. Lutávamos com amazonas seminuas e inimigos montados em dragões. E confrontávamos hordas de inimigos. Isso fez com que Golden Axe tomasse emprestado a pegada dos clássicos cult medievais dos anos 70 e 80. Porém com a estética dos filmes B americanos, como por exemplo O Príncipe Guerreiro e Conan o Bárbaro. Víamos ataques mágicos poderosos, que cortavam os inimigos em pedacinhos. Algo que nunca tinha sido feito antes. Além de cenários belíssimos, com castelos, ravinas e arenas enormes. Que nos levavam para lugares inexplorados. Ou mesmo a possibilidade de voar nas costas de uma águia gigante. Igual acontecia no conto O Hobbit. Com tudo isso soando novo e funcionando muito bem. No entanto, para chegar nesse resultado, houve muito estudo e preparação. Trouxeram ideias tiradas de variadas mídias. E empreenderam uma jogabilidade mais direta. Tanto pelo enredo da campanha, quanto pela estética mais rústica. Gerando assim diversos ports, continuações e remakes ao longo dos anos. Mas de onde veio a inspiração de tudo isso? Golden Axe é um jogo criado pelo conceituado designer japonês Makoto Uchida. Que já havia entregado outro clássico da SEGA. Altered Beast, de 1988. Com este sendo inspirado na mitologia grega. Por sinal, o pedido para Uchida fazer Golden Axe. Aconteceu justamente na fase final do desenvolvimento de Altered Beast. O chefe de produção do estúdio pediu que a equipe preparasse um jogo de ação. Que rodasse na placa System 16. A mesma de Altered Beast. Mas que trouxesse, dessa vez, uma jogabilidade parecida com o jogo da Tecnos. Que basicamente implementou as mecânicas básicas de um beating up. E que estava fazendo muito sucesso naquela época. O fantástico Double Dragon. No entanto, o próprio Uchida fala. Que seguiu o que foi determinado pelo seu chefe. Mas iria criar um Double Dragon. Que não fosse Double Dragon. Para o designer, a Tecnos. Já era uma empresa experiente no mercado. Que estavam naquele momento. Trabalhando em jogos da série Kunio Kun. Como os clássicos Renegade. E River City Ransom. E sabiam muito bem o que fazer. Para ele, não tinha como a SEGA fazer naquele momento. Um jogo trazendo novamente o tema de Gangs. Até porque a própria Capcom estava apostando exatamente nesse nicho. Com Final Fight. Pode ser igual, mas tem que ser diferente. Hã? Makoto Uchida percebeu então. Que todos os beating ups que haviam sido lançados até então. Eram basicamente muito parecidos. E com o mesmo tema. Nenhum havia abordado ainda. Um tema que estava fazendo muito sucesso em jogos de RPG. Como Final Fantasy e Dragon Quest. O estilo medieval. Ele então foi a fundo. No mundo das histórias de capa e espada. Com contos de magia e lendas arturianas. Além de também beber na saga épica do Senhor dos Anéis. Escrita por J.R.R. Tolkien. Após um mergulho profundo nesse mar de influências. O Uchida emergiu com um jogo. Que mesclava a mitologia do ocidente e do oriente. Com uma pegada que lembrava um pouco os RPGs. Produzidos pela Enix. E pela Squaresoft. Unindo as clássicas histórias medievais europeias. Um resultado que afastou Golden Axe. De jogos como já citados Double Dragon. E Renegade. Trazendo um jogo com uma temática completamente nova. E empolgante. Mas ainda faltava um toque especial para Golden Axe. Para se tornar um título que possuísse uma cara própria. Trazer um protagonista original para representar o game. Foi aí que ele lembrou dos filmes que assistia com seu velho pai. Sempre focados em ação e aventura. Quer dizer. Ele lembrou de um filme em especial que via a exaustão. Conan o Bárbaro. A adaptação cinematográfica dos quadrinhos. Estrelada pelo ator Arnold Schwarzenegger. Serviu como um norte para o Uchida. Que usou o visual e vários elementos presentes no filme. Bem como a brutalidade do personagem central. O designer diz que viu tantas vezes uma fita VHS que pegou de Conan. Que em determinado momento o material já estava desgastado. Ah, como eu falei. É claro que ele bebeu bastante da fonte de Tolkien. E livros como o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Tanto que o Uchida comprou muitos trabalhos de artistas. E ilustrações que eram baseadas nas representações da Terra-média. Ele usou boa parte desse material para criar os conceitos e construções. Ele falava que era tão fã de Tolkien. Que se pudesse votaria em Gandalf para presidente. Olha só que doido. As curiosidades do Machado Dourado. Golden Axe, como todo bom jogo ou franquia da época. Trazia com ele diversos segredos. Que poucos perceberam. Começando pela logo. Que entre o nome do game há algumas armas. Como uma espada do lado esquerdo. E um martelo e um machado que se cruzam do lado direito. Outra curiosidade hilária. E ao mesmo tempo aterrorizante. É sobre os sons de morte do game. Sejam dos inimigos ou dos personagens principais. Durante algum tempo. Se criou um mito na internet. Que esses sons medonhos. Foram gravados de alguns prisioneiros em agonia. Que passavam pelo corredor da morte. Obviamente tudo não passou de boatos. Já que os sons utilizados em Golden Axe. Foram tirados de filmes. Como Conan. Red Sonja. Ou mesmo Rambo. Dá uma olhada só nesses exemplos. E falando em coisa esquisita. Alguns dos animais. Monstros. Ou férias que aparecem em Golden Axe. Já são bem conhecidos pelas histórias mitológicas. Ou mesmo pelos contos medievais. Porém alguns deles. São tão bizarros. Que ninguém tinha visto antes. Como é o caso da Chicken Leg. Aquela galinha sem asa. Que tem um rabo que dá uma rasteira. E que até hoje se perguntam. De onde veio aquilo. Aquele bicho já tinha aparecido antes. No jogo Altered Beast. Game anterior de Makoto Utida. E sua inspiração. É meio que uma mistura de ave com réptil. E já que a gente lembrou de Makoto Utida. Aliás. Eu já disse que ele é fã de Conan. Pois é né. Não custa lembrar o quanto o cara gostava do filme. E também do ator Arnold Schwarzenegger. Tanto que nos créditos finais. Da versão de Mega Drive. Aparece um quadro. Que destaca um personagem. Com a mesma imagem do ator. Empunhando um machado. Possibilidades e limitações. Mesmo que tivesse sido pouco explorado. O próprio Makoto Utida. Confessa que sempre achou a dinâmica. Dos jogos Beat'em Up. Pouco variada. Por isso tentou fazer novas dinâmicas. De combate. E interação com o cenário. O time acrescentou lâminas cortantes. Agarrões diferentes. E até a possibilidade. De bater com o cabo da espada. Na cabeça dos inimigos. Trazendo um combate próprio. Em relação ao que se tinha na época. Outra mecânica. Que acabou virando tendência no gênero. Foi a de dar dois toquinhos para frente. No direcional. E apertar o botão de ação. Fazendo o personagem correr. E dar uma voadora nos inimigos à frente. Também havia o giro de 180 graus. Para atacar os inimigos. Que estavam desprevenidos. Ou mesmo quando seu personagem estava cercado. Mas sem dúvidas. A mecânica mais legal. Trazida para Golden Axe. Foi a possibilidade de montar em dragões. Ou mesmo aquelas quimeras. A mescla de galinha com lagarto que mencionei. Alguns chefes basicamente. Podem ficar sem reação. Caso consiga passar por toda a fase. Com um dragão tomado dos inimigos. Já que o bicho tem um bafo de fogo. Tão poderoso. Que o chefão mal consegue ficar de pé. Por outro lado. A System 16. Possuía algumas limitações. Para os desenvolvedores. Não conseguiam. Por exemplo. Fazer com que três personagens. Pudessem ser controlados naquele momento. Já que com muitos personagens em tela. Prejudicaria muito o desempenho do game. E havia outro problema. Golden Axe. Possuía fases que precisamos enfrentar. Verdadeiros exércitos. Com três players. Essas batalhas. Iriam baixar consideravelmente. A dificuldade do jogo. O famoso porte para Mega Drive. Como era previsto. Já que o Mega Drive. Tinha como sua principal proposta. A ideia de trazer games de arcade. Para a casa dos jogadores. Golden Axe. Foi portado para o console da Sega. Quase que de maneira muito fiel. Essa versão tem até uma fase a mais. Um chefe final surpresa. Que é a força por trás de Death Adder. Além de incluir o modo duelo. Onde Golden Axe se torna um jogo de luta. O final também foi modificado. Fazendo mais referência a história. Do que propriamente a brincadeira de metalinguagem com os arcades. O primeiro Golden Axe. Teve versões para as mais variadas plataformas. Algumas até competentes. E outras vou falar para vocês. Verdadeiramente injogáveis. Mostrando a febre que o jogo era naquele período. Golden Axe 2. Um ano depois. Em 1991. Foi lançado Golden Axe 2. Exclusivamente para o Mega Drive. Esse jogo trazia os mesmos três personagens principais do jogo anterior. E mesmo que tenham mantido muitas coisas. Foram incrementadas algumas melhorias. O Back Attack. Que era executado pressionando os botões de pular e atacar simultaneamente. Que agora foi alterado para um ataque. Digamos. Mais útil. Que atingia os inimigos por todos os lados. Aliás. Os inimigos agora podem ser jogados em qualquer direção. Através do agarrão. Tornando mais fácil acertar outros inimigos. Ou jogá-los de penhascos. O sistema de especiais e magias. Também foi reformulado. Enquanto no primeiro o fato de usar a magia. Gastava todos os potes mágicos. Agora era possível usar parte. Ou toda a magia segurando o botão. E soltando apenas. Quando o medidor atingisse o nível desejado. Todos os sprites de Golden Axe 2 foram refeitos. Usando um tablet de desenho Taut Pad da época. Esse tablet usava tecnologia de sensor posicional. Que foi desenvolvida pela própria SEGA. Acredite. Isso no início dos anos 90. Essa tecnologia também foi usada em outro jogo da SEGA. World Derby. Um game de corrida de cavalo. Que era do Game Gear. Ainda que no final das contas. Visualmente falando. O jogo não tem assim tanta diferença. No entanto. Um outro Golden Axe. Que também foi uma continuação. Era bem diferente. Afinal. Qual é o verdadeiro Golden Axe 2? No ano seguinte. A SEGA lançou para os arcades. O jogo que alguns consideram. A verdadeira sequência de Golden Axe. Ou pelo menos da versão original de arcade. Então surgia Golden Axe. The Revenge of Death Header. Jogo que trazia não só personagens diferentes. Como também foi programada na placa System 32. Que eu vou te falar. Era poderosa. E suportava até 4 personagens ao mesmo tempo em tela. E trazia gráficos muito mais bonitos. Sendo um jogo completamente diferente. Do segundo que saiu para Mega Drive. The Revenge of Death Header. Trazia novos caminhos para a franquia. As magias foram novamente ajustadas. Pois mesmo que ainda peguemos os potes. Como no Golden Axe original. Os feitiços mágicos não aumentam o poder. Com o número de potes coletados. Mas exigem um número definido para funcionar. Esse também é o único jogo da franquia. Em que um dos ataques mágicos não é ofensivo. Pois Trix cultiva macieiras. Com frutas que recuperam a vida. Os jogadores podem escolher caminhos diferentes. Em dois cruzamentos e três vias. Dependendo. Os caminhos não escolhidos. São totalmente ignorados. Ou precisam ser passados mais tarde no jogo. Algo bem interessante para o gênero. O pior da trilogia de Mega Drive. No entanto o terceiro capítulo da franquia. Foi lançado de maneira exclusiva para o Mega Drive. Sendo chamado apenas de Golden Axe 3. Game que foi lançado em 1993 aqui no Japão. E só foi sair no ocidente através do Sega Channel. Um serviço de assinatura online mensal. Onde o jogador baixava o game. Através de um sistema de conexão a cabo. Num tipo de intranet da Sega. O grande destaque de Golden Axe 3. É a sua jogabilidade. Que oferece uma grande variedade de ataques. Com alguns deles sendo bem complicados de se executar. E pela primeira vez. Trazendo um comando para bloquear ataques dos inimigos. Que deu outra dinâmica para as lutas. O famoso sistema de magias. Também voltou ao modo original do primeiro Golden Axe. Onde os personagens não podem determinar. A quantidade de poções. Que vão ser utilizadas na magia. A intensidade da magia. Depende unicamente. Da quantidade de poções que você possui. Uma inovação interessante. É que os personagens. Podem combinar suas magias. Criando um poder muito mais devastador. Lembrando que no modo multiplayer. É possível utilizar a ajuda do colega. Para atacar inimigos com golpes combinados. Como já era feito em Streets of Rage. O que foi uma boa ideia. Outra novidade bacana. É a possibilidade de salvar pessoas pelo caminho. Sendo que após uma certa quantidade. Ganha-se uma vida extra. Considerado o jogo mais fraco da série. Por ter um visual mais simples. E cenários reduzidos. Golden Axe 3. Não é tão reconhecido. Quanto os outros dois games da série. Mas trouxe algumas inovações interessantes. Como a escolha de trajeto. Uma grande variedade de ataques. E uma dificuldade um pouco maior. Mas o que pesou mais. Foram as vendas. Bem abaixo da média de um Golden Axe. E por causa disso. A série ficou em hiato por um bom tempo. Até que. Agora sim. O pior de todos. Então em 2008. A SEGA lançou para Playstation 3. O no mínimo peculiar. Golden Axe Beast Rider. Que tentou modernizar a franquia. Não só atualizando os gráficos. Mas também a jogabilidade sendo reformulada. Acontece que nada funcionava bem. Sem querer fizeram um dos reboots mais bizarros da sétima geração. Mas até que o criticadíssimo. Pionic Comando da Capcom. Até o momento a franquia Golden Axe. Se encontra adormecida. O que é uma pena. Não é verdade? Pois sem dúvida. É uma parte importante da história dos Beaten Ups. A ponto de por muito tempo. Ser um dos games que eram a cara. Tanto do Mega Drive. Quanto dos arcades da SEGA. A incomparável e histórica. Série Golden Axe. Mas eu quero saber de você. Qual o jogo da série Golden Axe. Que você mais gosta. Me fala aí nos comentários. Eu estou muito curioso. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.